E no próximo episódio... Tô super animada pra tábua. Nós também. Eu acredito que vai chegar aí na média de uns 15 mil balões por aí. Acabei de ter um filho, tô com uns 5 dias que eu ganhei a minha bebê. A mesa já tava muito fundo do mar e aqui a gente tava com essa pegada mais rústica. Tem docinho decorado com vários elementos do mar, com estrela do mar, cavalo marinho.